Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Todo ano nós temos a semana toda de atividades, que são atividades direcionadas para a educação infantil, outras para o ensino fundamental e o EJA. Acredito que esse ano nós temos uma atividade, um teatro que vai ser direcionado ao público, digamos assim, faixa etária de 16 anos, que é realmente para o adulto, que a gente vai trazer uma peça de teatro e também vai ter um grupo de teatro de bonecos que ele não tem fala. Então vai se trabalhar a criatividade da criança, onde a criança vai construir a história que está ali. na feira de ciências, que vai acontecer amanhã, na terça-feira, hoje são projetos voltados ao meio ambiente, à educação ambiental, e de cada modalidade sai um trabalho vencedor que a gente contempla com uma viagem. O grande objetivo com isso é a integração da comunidade, tanto a nossa comunidade aqui escolar, da comunidade no entorno da escola, como com as demais escolas, porque é uma integração. Nós começamos pretensamente com uma feira bem pequena, nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje, e nós temos um amparo muito grande, um apoio muito grande da Secretaria de Educação, a Prefeitura, todas as secretarias, no que é preciso, eles nos dão esse respaldo de transporte, para buscar os palestrantes, para tudo, e quem custeia a todas as apresentações é a Secretaria de Educação. Alguma coisa nós, com a verba nossa, mas a grande parte realmente é a Secretaria de Educação. E a grande motivação é a integração realmente. E que a cada ano, mais escolas vêm participar, nós temos um agendamento prévio das atividades, até porque nós não conseguimos contemplar todas as turmas de todas as escolas. Então, a cada ano, a procura é maior. Hoje à noite, então, a partir das 8h30, nós temos o lançamento do sétimo CD de músicas infantos juvenis, da Escola Marta. Essas músicas são construídas aqui, com os alunos, junto com a professora Clarice, e os professores em sala de aula. Então, nós temos o lançamento do CD e a abertura da semana. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.